Em função desse direito de resistência que eu há bocado evoquei, e das condições que este regime impõe ao povo, em termos de sofrimento, em quase todos os aspectos essenciais da vida, nós temos a legislação e nós estamos contra, e nós assumimos que nós queremos fazer uma rebelião, nós queremos derrubar esse regime, para repor a ordem do Estado de Direito, a democracia, haver respeito pelos direitos humanos, etc. O país entrar num caminho de desenvolvimento, na direção da harmonia e do bem-estar para todos. Eles assumiam isso, acho eu que seria a linha de defesa mais coerente, mais honesta, e isso ia fazer com que o julgamento se deslocasse do julgamento deles para o julgamento do regime. Passaria a ser o regime o julgado, o réu daquilo, apesar do réu formal serem eles.